E agora a gente fala de uma novidade para a área cultural. Estão abertos os quatro editais da Lei Aldir Blanc em Governador Valadares. O objetivo é permitir que os produtores e artistas promovam os projetos que fortalecem a diversidade e a produção cultural. Ao todo, são quatro editais de chamamento público para a execução da Lei Aldir Blanc em Governador Valadares. Os recursos precisam ser aplicados pela Secretaria de Cultura até 31 de dezembro deste ano e podem beneficiar artistas de diferentes segmentos. O montante é de R$ 1.753.000 e são editais abertos a todos os artistas e fazedores de cultura de Governador Valadares. O principal critério é que seja morador aqui de Valadares, porque o principal objetivo é fortalecer a cultura em nossa cidade. A artista plástica em ascensão em Governador Valadares, Kessianay, trabalha em seu ateliê diariamente preparando obras ricas em cores, detalhes e com alto poder de fixação da atenção do espectador. Ela conta que a paixão pela pintura começou quando ainda era criança. Eu acho que essa história é recorrente com artistas, né? Que a pessoa já fala, ah, eu já nasci com isso e é bem assim também para mim. Então, desde os 12 anos eu comecei a pintura já ali na acrílica, depois eu passei para óleo. Só que foi nos últimos anos, aí a partir de 2020, que eu foquei de forma mais profissional, me associei com artistas, foquei em projetos. A artista conta que seus trabalhos têm ganhado o gosto de clientes pelo Brasil inteiro através da internet e que atualmente ela trabalha em uma nova série de pinturas. Eu estou desenvolvendo atualmente uma série chamada Tempo e Liberdade, né? Que tem algumas obras dessa série que está em andamento e ela busca refletir sobre aquelas questões humanas, questões existenciais, sobre tempo e liberdade, o que a gente faz com isso. Mais de um milhão e meio de reais em recursos da Lei Aldir Blanc estão sendo destinados aos editais para apoiar a arte e a cultura na cidade. O restante do valor vai ser usado para a contratação de pessoas que atuarão na seleção de projetos e concessão de bolsas. Cassia conta que pretende inscrever dois projetos para ajudar a comunidade em que vive. O meu foco, como nos últimos projetos que eu fiz, o principal que eu tenho feito é pintura a óleo de forma gratuita, no formato de cursos, para a comunidade. Então, mais uma vez, eu vou fazer essa tentativa. É muita gente boa, né? Então, é muita concorrência, poucas vagas, mas eu vou tentar fazer aí esse curso de pintura a óleo gratuita aqui na comunidade do Turmalina. Para quem respira cultura na cidade, um incentivo financeiro destes não é só positivo, mas é também fundamental. Esse recurso vai verdadeiramente fortalecer o setor cultural, não só quanto a música, artes, artes plásticas, enfim, uma gama infinita de artistas e fazedores de artes que precisam desse recurso. Esse recurso está aí para fortalecer mais e mais o trabalho desses artistas. Mas além de ser importante para o produtor de cultura, é importante para a comunidade, porque quando tem esses editais, vem com eles vários cursos gratuitos na dança, na música, na arte, para a comunidade, vem festivais gratuitos. Então, beneficia sim o produtor de cultura, é essencial ter isso, né? E beneficia muito a comunidade também. E para os artistas que almejam o benefício para a realização de projetos, atenção para as orientações quanto às inscrições nos editais. As inscrições, elas são feitas todas no site da Prefeitura Municipal de Governador Valadares e a SENCELT também está à disposição para qualquer outras dúvidas, para que os artistas possam vir até aqui à SENCELT para que nós possamos solucioná-las.